Hoje eu vou desvendar o mistério do TikTok. Isso mesmo, gente. Pra quem acompanha o TikTok, sabe que tá uma febre aí de que vem brinquedo na pasta de dente infantil. Mas será que isso é verdade? Inclusive, eu vi em pasta de dente de adulto também. Pasta de dente de adulto também, gente? Que isso? Uma nova coisa aí, colocando brinquedos em pasta de dente. Não tô entendendo nada. Vou mostrar pra vocês aqui os vídeos que eu assisti. Bom, comecei aqui no banheiro só pra fazer graça mesmo, né? Porque o vídeo é de pasta de dente. Mas vamos aqui pro meu quarto normal pra gente falar com vocês. Vamos lá que eu vou mostrar pra vocês o vídeo que eu assisti, gente. Olha isso. Tá vendo? É a pasta de dente e tem um boneco do Homem-Aranha. Aí, olha, com uma pasta de dente normal, comum... Aí vai abrir, quer ver? Pera aí. Vai abrir, 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 abrir. Aparentemente nada dentro. Mas quando ele tira... Um brinquedinho, gente. Olha isso. Será que é verdade? Olha, vamos lá pras considerações reais. A minha opinião. Eu acho que isso é uma mentira. A minha mãe veio super animada a contar pra mim, achando que realmente tem. Eu acho que não... Eu acho que tem, gente. Porque tá ali... Tá sem corte, Carol. Inclusive, gente, nem falei com vocês. Na hora que a gente tava pensando nesse vídeo, eu falei... Mãe, mas é claro que isso é mentira. Aí ela... É mentira mesmo? Faz a cara, mãe. Como assim? Eu vi, gente. Sem corte. Mas, gente, eu acho que é mentira. Mas vamos lá. Esse vídeo vai ser real oficial. Então, se você tá na dúvida, fica aqui nesse vídeo. E já coloca aqui nos comentários se você acha que é real ou fake. Partiu farmácia, mercado. Vamos ver onde a gente vai encontrar essa pasta de dente. Gente, nós já chegamos aqui na loja e tem várias pastas de dente. Porém, eu não encontrei a do Minion. Ainda. Ainda. Mas temos aqui, ó. Ai, eu quero ela. Do Minion. Do Minion. Do Minion. Do Minion. Do Minion. Eu queria do Minion, porque a maioria dos vídeos que eu vi... A gente vai achar. Mas eu vi também com essa normal, mãe. Vamos comprando. Essa aqui também vem. Eu também quero. Essa aqui eu vou comprar. É. Vê se não tem uma mais pesada que a outra, Carol. Eu acho que essa aqui tá mais pesada que as outras, mãe. Você acha do que aquela ali? Aham. E olha aqui, nós temos do Homem-Aranha também. Eu vi muito vídeo do Homem-Aranha. Eu vi do Homem-Aranha também. Melhor você comprar do Homem-Aranha. Ó. Isso. Compra. Será? E aí eu levo da Minion mesmo? Não do Mickey? Eu quero da Minion, porque eu gosto da Minion, Carol. Gente, viemos aqui em uma farmácia e não tem nenhuma de personagem. Então, acho que não vai dar pra comprar nenhuma aqui, hein, mãe? Eu quero a do Minion. Você quer a do Minion? Então, a gente vai ter que ir numa outra farmácia. Vamos procurar. Gente, aí vocês devem estar se perguntando. Mas, Carol, por que vocês querem tanto a do Minion? Porque a pasta de dente do Minion é a que mais tinha vídeo falando que tinha. Então, eu não sei. Assim, eu acho que não vai ter nenhuma, né? Mas não custa tentar. Porque aí vai que a gente compra uma que não tem. Como a do Minion, muita gente tinha. É verdade. Tem que ter. Gente, olha essa aqui que nós encontramos. Essa tem cara de que tem, hein, mãe? Porque ela tá numa embalagenzinha diferente. Se essa aqui não tiver... Ih, mãe. Será que tem alguma coisa aqui, gente? Eu acho que tem, Carol. Eu acho que não. Chegamos em casa e olha todas as pastas que nós compramos. Temos aqui do Homem-Aranha, da Minnie, da Mulher Maravilha. Olha essa, gente, que linda. Será que tem algum brinquedo da Mulher Maravilha nela? Eu acho que tem, Carol. Temos a famosa do Minion, que eu tô com muita expectativa nessa aqui. Por quê? Porque essa veio toda numa embalagem. Ela tá parecendo ser algo especial, não tá? Tá, tá, muita. E temos a normal. Essa aqui eu acho bem difícil ter, gente. Não sei não, Carol. Não sei. Eu vi gente abrindo nessa daí e tinha brinquedo. Ai, gente, eu não sei. Eu tô duvidando muito disso. Mas como a minha mãe tá tão certa de que é verdade, eu vim aqui pra gente tirar a prova disso. Vamos começar por essa, então. Da Minnie. Vamos lá, vamos afastar. Vamos pegar aqui o nosso prato. Ai, meu Deus, gente, estou nervosa. Eu tô aqui cruzando os dedos, Carol. Ó. Vou apautar assim, ó. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Ai, gente. Ai, olha. É porque deve estar... Tá vendo aqui que é gordinho? Você não consegue afundar o dedo, ó. Só, tipo, se você abrisse, né? É. Tá aí. Ai, meu Deus, que dó de abrir a... Ai, depois eu não sei... Gente, depois a gente vai ter que voltar com isso aqui. O prato tá limpinho? Tá. Será que tem alguma coisa aqui? Vamos ver. Ai, meu Deus. Nossa, ela é brilhosa. Não. Já vi alguma coisa aí, Carol. Não, não é possível. Eu não vou nem tirar tudo. Gente, eu tô desacreditada. Ai, eu não queria mais botar a mão. Ai, gente. Tô acreditando nisso. Mãe, é um donut da Minnie. Meu Deus. Coloca aqui. Caramba. Gente, eu tô impactada. Como assim? Mãe, eu tô... Não é possível. Vamos lavar isso aqui pra ver direitinho? Olha isso. Ai, meu Deus. Pera aí, minha unha. Não. Não é possível que realmente tenha um brinquedo agora nas pastas de dente. Olha que lindo. Ai, é um donut. Ai, tem que lavar ele direito, gente. Mas olha aqui. É um donut da Minnie. Gente, eu tô muito desacreditada. Olha isso. Que bonitinho. Sério, eu não tô acreditando. Não é possível. Que lindo, Carol. E aí, gente? Vocês acreditam? Como vocês ficaram com isso, né? Vocês estão acreditando? Tipo assim, vocês tinham certeza de que tinha? Porque eu ainda tô meio... Não é possível. Eu também, Carol. Tô impactada. Sério, gente. E eu achei que ia ser tipo assim, um brinquedo normal, mas tipo, veio do tema. Vamos ver os outros? Porque não é possível, gente. Eu vou abrir o do Homem-Aranha. Porque tipo assim, ele tem a mesma embalagem do da Minnie, só muda o personagem. Então vamos ver se aqui também tem. Preparada pra cortar? Então vamos lá, gente. Vamos cortar aqui. Vamos ver. Será, Carol? Ai, gente. Deixa o like aqui embaixo, hein? Eu acho que não. Já tô vendo uma coisinha ali. Eu tô sentindo coisa aqui. Não. Já tá aqui, Carol. Você não tá sentindo nada. Já saiu aqui, ó. Mãe, tem mais coisa. Ai, meu Deus! Tem um negócio aqui. Olha aqui. Tinha meio... Mais? Olha aqui, tá duro aqui. Deixa eu ver. Gente! Não é paixa de dente que empedrou, não, Carol? Não. Deixa eu ver. Meu Deus! Carol! Gente, não é possível. Veio. Uma... É o que isso aqui? É uma batata. Ai, peraí. Não sei. Uma batata. Uma batata frita. Ah. Um refrigerante. Ah, e o que é? E um hambúrguer. Um lanche completo. É um lanche do Homem-Aranha. Olha aqui, gente. A batata frita certinha. O refrigerante e o hambúrguer, gente. Um lanche completo. Que bonitinho! Como isso é possível? Mas aqui, eu nem sei. Isso é... Pode? Porque, tipo assim, é um item no meio da sua pasta de dente. É meio esquisito pensar nisso. É, né? Mas não passa aqui, Carolina. Isso aqui, ó. Aqui não passa, entendeu? É por isso. Não tem perigo da pessoa botar na boca. Não, não é nem da pessoa botar na boca. Porque fica isso aqui lá na pasta de dente. Tá esquisito? É estranho. Bom, vamos pro próximo, né? Agora, a Mulher Maravilha. Antes da gente ir pro tal do Minions. Isso aí. Você acha que vai ter o quê aqui dentro, mãe? Eu acho que tem uma Mulher Maravilha. Uma Mulher Maravilha? Eu acho. Então, vamos ver, né, gente? Cortar aqui. Deixa eu ver. Pã, pã. Ih, esse não tem nada? Ih, Carol. Esse não veio nada? Ih, não. Ah, não. Ah! O quê? A Mulher Maravilha. Aonde? Aqui? Ih! Eu não tinha visto! Sério, Carol? Nossa, esse aqui é diferente. Essa pasta de dente, ela é com outro cheiro. É uma Mulher Mar... Não é uma Mulher Maravilha. É um Picolé de sapo. Não tem nada a ver com a Mulher Maravilha? Não. Olha isso. Gente, que estranho. Ah, que lindo. Um Picolé de sapo. Gente, não tem nada a ver o Picolé com o sapo e muito menos com a Mulher Maravilha. Mas, enfim, eu gostei. É, pelo menos tá vindo brinde em todas, hein? Sim, vamos ver o outro. Agora, o famoso mini. Esse aqui, eu vi vários vídeos com esse, Carolina. Imagina esse, é o único que não tem. Nossa, eu acho que vem um mini igual esse daí, ó, que tá aí. Será? É porque, gente, esse aqui tá com uma embalagem tão bonita... Tá lindo, né? Que parece que tem. Eu tenho esperanças. Pois é. Então, vamos ver. Ela fica em pé! Vamos lá, chegou o grande momento. Temos aqui a pasta de dente. E vamos ver se realmente tem Minion aqui dentro. Vamos lá, gente. Vamos abrir. Tá aqui, ó. Vou ficar bem de olho, hein, Carol? Nossa, isso tá difícil de cortar. Nossa! Tá vendo alguma coisa aí dentro? Não. Deixa eu ver. O Minion não era grande no vídeo. Pois é, não tô vendo nada. Você apertou? Tá sentindo? Não. Nada? Nada? Pera. Pera. Eu tô sentindo algo aqui. Eu tô sentindo algo aqui, ó. No fundo, mas eu não tô conseguindo pegar. Mãe, tá no fundo! Tá aqui, ó. Bate assim, ó. Não tá indo. Ai, mãe, me ajuda. Não posso, Carolina. Vai. Tá aqui, ó. Eu não consigo tirar. Ah, meu Deus. Tá aqui. Dá licença. Deixa eu ver. Tem! Eu tô vendo lá o negócio. Calma aí que vai cair. Ó, tá vindo. Olha aqui. Olha pra isso. Não é o Minion. Não é o Minion, gente. Acho que é um gato. Aqui está. É o quê? É um gato? É um gato. Um gatinho, um gatinho. Mas tem gato no Minion? Confundiram o filme. Eu tô achando. Virou pets agora, gente. Ai, mas eu não gostei porque me deu a sensação de que tinha, mas que não tinha. Mas tem, gente. Aqui está. Temos um gato no meio da pasta de dente. Olha que bonitinhos. Temos o gatinho, o donut, o lanche e o sapinho, gente. Bom, mas vocês acham mesmo que teria brinquedo na pasta de dente, gente? Então, como eu prometi pra vocês que eu ia revelar o mistério, foi tudo o poder da edição. E de um cortezinho lá atrás da pasta de dente. Mostra aí. Making of pra vocês aqui. Vamos colocar o brinquedo dentro da pasta de dente. Não, mãe. Aí não. Faz aqui, ó. Que é onde eu vou abrir. Ah, entendi. A gente abre aqui. É isso? Bem aqui? Ou aqui? Aqui, isso. Assim, ó. Tipo, no meiozinho. Tá vendo? Entendi. Aí a gente abre aqui. Isso. Um rasguinho. E agora a gente enfia tudo aí dentro? É. Nossa. Batata. Meu Deus. Esse tem muita coisa. Olha. Agora a gente limpa aqui. E dá uma fechadinha assim, ó. Isso aí, ó. E agora, quando você cortar, você já corta aqui. Sim. Olha, gente. O quê? Vocês estão achando que estão dando brinquedo assim? Virou Páscoa agora? Não virou. E aí, mãe? O que a gente vai colocar aqui dentro? Gente, não temos um Minion. Pois é. A gente não tem um Minion, mas a gente tem esse... Um gato. Um gato. Erraram o filme. O filme virou Pets agora. Funda, gatinho. Viu, gente? Como que a gente fez? Sério. Eu estava sem expectativas de ter. Porém, a minha mãe estava com muita expectativa que realmente teria brinquedo na pasta de dente. Porém, não. Segredo revelado. Não tem brinquedo na pasta de dente. Então, gente. Não saiam comprando pasta de dente e querendo achar atrás do brinquedo. Eu não sei, na verdade. Bom, pelo menos nenhuma que a gente comprou veio com brinquedo. Eu acho que é tudo o poder da edição, né? Mas, não sei. Vai da sua experiência, né? Vai que, de repente, colocaram um brinquedo depois dessa trend. Foi muito legal desvendar esse mistério. Mas, vocês não podem deixar de assistir os shorts que a gente abriu essa pasta de dente comum. Por quê, né? Não sei. Vai que tem brinquedo nela, hein? Se inscreva no canal se você acreditou. E deixa o like se você não acreditou. Tchau! Tchau!